Salve, piratas e marinheiros, de acordo com a prévia do episódio 1719 de One Piece. Podemos ver que ele será adaptado a partir do capítulo 1085 do mangá, onde em sua capa, podemos ver Frank torcendo pelas tartarugas marinhas recém-nascidas enquanto elas se dirigem ao mar. Já o título desse episódio será A Mensagem Incumbida – A Determinação do Rei Cobra. Logo no começo da prévia, podemos ver a continuação da cena em que Mussomá tinha aparecido diante do Rei Cobra. Ao que tudo indica, esse episódio será praticamente todo focado nessa reunião que acontece dentro da sala onde fica o trono vazio. Por lá, eles retomarão o assunto sobre a rainha Nefertari Lili e Mussomá falará um pouco mais sobre o significado dos Dei. Com isso, ouviremos um pouco mais da voz de Mussomá. Em outra cena, podemos ver um determinado momento em que uma seta vai em direção ao Rei Cobra para acertá-lo. Esse, aparentemente, foi um golpe desferido por Mussomá. Para muitos, Mussomá é um demônio e essa seta pode ser um rabo que faz parte do seu corpo. Mas ainda não tem nada confirmado. Mais uma cena muito legal que aparece aí é do momento em que Sabo está tentando fugir da sala enquanto carrega o Rei Cobra. Isso significa que será adaptado o momento em que Sabo vai atacar os Gorosei e Imu ao mesmo tempo. E com isso, será apresentado a forma demoníaca dos Gorosei e de Imu em forma de silhueta. Além disso, podemos ver também o Rei Cobra ferido se levantando e parando de frente com uma dessas criaturas. Portanto, esse será o momento em que ele estará disposto a se sacrificar para que Sabo possa escapar de Mary Joyce. E por fim, podemos ver uma cena com o Apple vendo tudo o que está acontecendo através de um buraco feito em uma parede. E com isso, vai ser revelado que foi ele quem tirou a foto de Sabo de pé diante do corpo do Rei Cobra. Além disso, ele vai ficar desesperado e vai tentar escapar de Mary Joyce. Afinal de contas, ele pode ser assassinado por causa de tudo que ele viu. Essas foram as cenas que apareceram na prévia. Porém, o que não mostrou aí é que na tentativa de fuga de o Apple, ele vai acabar se esbarrando com Vivi. Ela estará sendo feita de prisioneira pelos agentes da Cip Zero, pois pelo visto ela será dada como desaparecida e vai acabar se tornando o mascote de alguém. Vai ser justamente nesse momento em que o Apple vai passar próximo a ela e Vivi vai arranjar uma maneira de escapar dos agentes junto com o Apple. A questão aqui agora é, ainda não dá para ter certeza de que essa cena será adaptada nesse episódio, pois com isso teremos um capítulo todo sendo adaptado em um episódio. Porém, não custa nada acreditar que isso vai acontecer. De todo modo, esse episódio será lançado nesse sábado, dia 14 de setembro, por volta das 23 horas aqui no Brasil. E faremos uma live para assistir ao vivo junto com vocês. Portanto, já aproveita para deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas resenhas. Dito isso, por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.